E aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vou mostrar pra vocês os três modelos de boquilha que eu tenho São duas de metal, uma Ivan Mayer, uma Tom Chrisley, que é uma cópia da Berg Larsen É baseada no modelo que o Eric Marienthal usa no tenor E o terceiro modelo é essa que eu postei esses dias Eu refiz a câmera interna e refiz o facing baseado na Dukof Hollywood Já deixo um conselho, não mexa nas suas boquilhas, se você não tem experiência, não mexa nas boquilhas Esse tipo de serviço é pra um luthier experiente ou pra quem tenha o mínimo de conhecimento No que se refere às partes da boquilha e como ela funciona Então não mexa, se você mexer corre o risco de você estragar sua boquilha e até condenar ela E depois não vai ter mais conserto, tá? Então isso é pra quem realmente sabe o que tá fazendo Então vou mostrar pra vocês primeiro a Tom Chrisley Que é uma cópia, uma tentativa de chegar próximo a uma Berg Larsen Então eu vou usar nela, vou usar nas três a mesma palheta Vai ser uma Van Doren Java número 2,5 Já aproveitando, vou falar como eu enxergo essa questão de escolha de boquilha Eu penso assim, que as boquilhas elas influenciam o som, claro Influenciam, é por isso que existem vários modelos Mas você consegue tirar o mesmo som em vários modelos Então pra mim, na minha visão, quando eu procuro alguma coisa em uma boquilha Eu procuro não o timbre, mas a tocabilidade, o conforto E procuro saber o que cada modelo me facilita Tem modelos que facilitam região grave Tem modelos que facilitam região média, região aguda Então eu vou escolhendo de acordo com essas facilidades E não só pelo timbre Porque ao longo do tempo que eu toco saxofone Já toquei com vários tipos de boquilha E basicamente minha sonoridade é a mesma Às vezes eu vario entre um som muito brilhante Um som escuro Mas isso é eu mesmo variando Isso é o ser humano Trabalhando a sua sonoridade E não só pela questão da boquilha Então vamos ver que sonoridade eu consigo extrair Dessa boquilha aqui Então vamos lá Dessa boquilha Uma boa boquilha Não estou tão acostumado a tocar com ela Ela é bem diferente dos outros modelos que eu tenho Porque aqui é bem curto Aqui a parte da frente dela Aqui a embocadura dela aqui Onde a gente apoia o dente aqui Ela é bem mais gordinha Parece bastante boquilha de clarinete A posição que a boca fica A quantidade de abertura Mas é uma ótima boquilha Eu não estou tão acostumado com ela Já faz bastante tempo que eu não toco com ela Mas é uma boa boquilha Ela tem um som um pouco mais brilhante Com um pouco mais de médio E agora eu vou mostrar para vocês A minha Ivan Meyer Que é uma boquilha Fantástica Ela é Uma boquilha bem equilibrada Ela é um modelo pop Número 9 Mas é uma boquilha Bem equilibrada Não é Estridente Ao extremo Não é escura Ao extremo Ela é bem equilibrada Então vamos ver que sonoridade A gente extrai dela Uma ótima boquilha Mas Também Não estou Tão habituado a ela Quando ela chegou Eu toquei muito com ela Mas depois Confesso que ela ficou Meio Guardadinha Mas é uma ótima boquilha E agora A A minha boquilha Que Para mim Agora está sendo A melhor boquilha do mundo Porque Fui eu que regulei Então Ela me atende Em todos os quesitos Que eu Que eu preciso Ela tem todas as características Que eu buscava Em uma boquilha E Então Me sinto mais confortável Com ela E até Um momento Já fiz Algumas Algumas gravações Com ela Já atendi Algumas demandas E ela Se saiu Super bem Então De novo Não recomendo Você mexer Na boquilha E vamos ver Que sonoridade A gente extrai Desta boquilha Vamos lá Assim De novo Se eu quiser tirar um som Mais suave com ela Som mais suave ainda O som que beira o erudito Se eu quiser tirar um extremamente pop E a sonoridade que eu buscava Que é a que eu vou fazer agora Que é a que mais me agrada no momento Uma coisa que eu estudei bastante Pra ver que formas eu tinha que trabalhar Essa boquilha pra chegar nesse resultado Foi a questão dos agudos A partir do ré Todas as boquilhas que eu toquei até hoje Ela estourava muito a sonoridade Quando você passava do ré agudo Do rézinho aqui Das três marias E eu queria isso um pouco mais controlado Fui atrás, conversei com muita gente Pra descobrir o tipo de curva Que a gente teria que adotar nessa boquilha Pra conseguir esse equilíbrio E consegui Achei o resultado muito bacana A facilidade de articulação No grave Muito fácil O agudo Ficou muito show Só um breve demonstrativo Não é nenhuma comparação Pra dizer qual é melhor Ou qual é pior São três maravilhosas boquilhas Mas essa foi regulada por mim Pra mim Então vai me atender É lógico que 100% Mas é questão de você Pegar uma boquilha Não pelo timbre E sim Pelas facilidades E conforto Que ela te dá E depois ao longo dos estudos Você vai chegar No seu timbre Com praticamente qualquer boquilha Beleza gente? É isso E até mais Qualquer dúvida Deixa no comentário